Sei que estás resolvida Hoje subiu na vida Estás no apogeu Do meu amor se esqueceu Hoje subiu na vida Estás no apogeu Do meu amor se esqueceu Sei que estás resolvida A estrada é longa para caminhar Bem-vindo, pássaro Acho que esqueceu Que na caminhada Quem te deu a mão se deu Hoje subiu na vida Estás no apogeu Do meu amor se esqueceu Hoje subiu na vida Estás no apogeu Do meu amor se esqueceu Pra que dividir? Pra que dividir? Por que não somar? Vamos nos unir Ao invés de separar Antes de agir Pare pra pensar Pois o que há de ser, será, será Antes de agir Pare pra pensar Pois o que há de ser, será Mas eu sei Sim, sim, sim Sim, sim Vista de profita A estrada é longa para caminhar Lembre-se no passado Acho que esqueceu E na caminhada Quem te deu a mão me viu Hoje sumiu na vida, estás no apogeu O meu amor se esqueceu Hoje sumiu na vida, estás no apogeu O meu amor se esqueceu Pra que dividir, pra que dividir? Por que não somar? Vamos nos unir, ao invés de separar Antes de agir, pare pra pensar Pois o que há de ser será, será Antes de agir, pare pra pensar Pois o que há de ser será Antes de agir, pare pra pensar Pois o que há de ser será Pois o que há de ser será Pois o que há de ser será Antes de agir, pare pra pensar Pois o que há de ser será Antes de agir, pare pra pensar Pois o que há de ser será